Aí ó galerinha, hoje dia 10 ó 10 de junho de 2024 Ó quem tá aí na mata dos macacos Ó quem chegou pra vídeozinho Pitbull enraivado Lá de Franca Pitbull aí Prepara que o pai faz vídeo Hoje tem vídeo hein Hoje vai ter vídeo Pode seguir nós aí Que hoje nós vamos mostrar o vídeozinho aqui Pitbull enraivado 5 anos 5 anos que ele peça comigo, nunca voltou sem peixe Nunca Não vai ser hoje Pode acompanhar nós aí, ó galerinha Vai tá postando, né Pitbull Só o ouro Só o ouro Só o ouro Tá comendo até o chumbo Pitbull enraivado tá na área Carlinho, tchau, tchau Pai amado Mamãe Pitbull no faia Aí ó Aí ó Rio Grande, galerinha Mata dos macacos Amanhecer no dia Só o ouro E vai comer até o chumbo, galerinha Mata dos macacos